Bom dia, meninas! Começando, primeiramente, com o meu café. E aí, nesse vídeo, nada mais é do que mostrar um pouco da minha alimentação pra vocês e da minha rotina de exercícios. Então, é isso. Meu lanche da manhã será banana e whey. Gente, eu gosto de comprar um pacotão de legumes congelados. Gosto muito dessa marca. Além de ser barato, é super bom. E aí, o que eu faço? Esquento um pouco a panela, jogo os exercícios, jogo os legumes aqui, pronto. Só tempero, não precisa de água, não precisa de nada. Vamos fazer mistureba com a comida, né? Aí que vai ter shimeji na manteiga, arroz integral, que eu vou pôr mais, porque é muito pouco. Leguminhos, feijão e aí eu vou pôr um pouquinho de carne também. E pra variar um pouquinho, a minha sobremesa vai ser mamão, que é a fruta que eu mais amo. Vou tomar meu lanjinho da tarde, que vai ser pipoca. Vocês já estão cansadas de saber como que eu faço minha pipoca, né? Mas, em vez de whey, vou mostrar pra vocês o que que eu vou comer. Queijo, coalho e eu ponho no air fried um pedaço. Gente, vocês não têm noção do que fica. Fica muito maravilhoso, sério. Testem aí. Já pus minhas gramas de manteiga, pus meu milho. Agora é só esperar estourar. Ai, que delícia, gente. A gente comprou um baldo, só que é muito grande, né? É por isso que parece que tem pouco, mas não é tão pouco, assim. Deixa eu mostrar como fica o queijo. Vai ficando o queijo de coalho. Nossa. Que churro queimado. Ó, ele vai ficando muito maravilhoso, sério. Delícia, gente, sério. Fica muito crocante. Ah, enfim. É isso, uma lanjinha da tarde muito boa. Minha agenda, gente, vai ser legumes, carne moída, vou pôr sopa de feijão, sobremesa, alguns quadradinhos de suflor. Sopinha de feijão. Bom dia, terça. Gente, esqueci de mostrar meu café, mas é o mesmo café de sempre, tá? Então, é assim. Começa a minha terça. Gente, fico tão tranquila ali trabalhando, que eu esqueço. No meio de tudo, vou fazer aqui meu oi com banana, igual ontem, que sobrou metade da banana de ontem, então, né, vamos acabar com ela. Então, o oizinho da Dux, que eu estou amando. Olha que delícia. Ai, gente, tô viciada, sério, de comer oi com alguma fruta. É muito bom. Gente, e agora que eu vi... Ai, porra, marca do Oculus. Que eu não gravei meu almoço, a roupa do Abner, porque ele me atrapalhou. Mas foi, gente, ó, panqueca de couve sem glúten, com arroz integral. Aí, ó, é a panqueca aqui, com um pouquinho de molho de tomate. Aí vem arroz também, só que aqui vem bastante arroz. Eu guardei um pouco do arroz e comi só a quantidade correta que minha nutria me manda comer. Então, foi isso meu almoço, gente. E o almoço de sempre. Aí o abrido não trabalhou, porque ele estava aqui. E aí eu fui, fiz minha comida, esqueci de mostrar. Daí agora eu fui, tô passando pro computador, né? Eu falei, gente, comei meu almoço. Esqueci de mostrar. Agora de lanche da tarde, eu vou fazer um pão de queijo fit. Eu vou gravar pra vocês como que eu faço, tá bom? Na verdade, a gente dá pra substituir com várias outras coisas essa receita. E aí eu vou falando pra vocês. Então, eu vou mostrar pra vocês o que eu vou usar hoje, mas eu já usei outras coisas outras vezes e deu certo também. Eu vou contar tudo pra vocês. Então, vamos lá. Pra receita do pão de queijo, você vai precisar de creme de ricota. Se você não tiver creme de ricota, dá pra usar creme de leite ou requeijão, tá? Polvilho doce. Se também não tiver polvilho doce, dá pra usar tapioca. E queijo. Tem que ser aquele queijo que vai derreter e vai esticar, sabe? Esse aqui é o meia cura, mas também eu já usei o mussarela, dá certo. Então, assim, queijo que você tiver aí, que é aquele que vai derreter e esticar, dá pra fazer, tá? Ok. 20 gramas de polvilho doce e 30 gramas de creme de ricota. E agora eu vou pôr 20 gramas de queijo meia cura. Eu vou cortar em pedacinhos pequenininhos, tá? Segurinha. Ó, vou misturar que hora que der o ponto certo e eu mostro pra vocês. Pus mais 10 gramas de creme de ricota, que dessa vez não tá dando liga. Mas normalmente dá, não sei porque hoje não deu, talvez seja por causa do queijo, daí a gente já meia. Aparecendo um creminho, aí a gente vai fazer várias bolinhas, tá? E faz a bolinha. Eu nunca consigo fazer uma bolinha bonita, gente. Vocês nem tão vendo a bolinha, né? E aí eu ponho na airfryer, gente. Eu acho que dá certo pra fazer no forno também, só que acho que deve demorar um pouquinho mais. Na airfryer, eu não tenho certeza porque eu ponho assim, nada a ver, tipo que é de batata o negócio de fazer, sabe? Aí dá, sei lá, uns 6 minutinhos. Então é isso. Agora eu vou pôr na airfryer e quando ficar pronto eu mostro. E ficou pronto, gente. Fica muito crocante. Ó. Ficou uma delícia. Façam. Vou fazer minha janta. Uma coisa que eu não faço faz muito tempo e dá vontade. Pão com ovo. Na verdade é pão cílio. Ai, quase que eu caio. Com ovo. E vou pôr um pouco de atum também pra bater as proteínas do dia. Então tô pegando tudo. Tum. Ovo. Que lindo. Só que não. Queijo, creme de ricota, ovo e tem um pouquinho de atum por aí. E de sobremesa vai ser a mesma coisa de ontem, gente. Souflera. Eu como sempre. Cafezinho. Faz muito tempo que eu não uso meu whey de morango. Tá acabando também. Volto a comer ele com iogurte. Nossa, que sujeira que tá aqui. Que vergonha. Preciso limpar esse negócio. Sério, fica muito bom. Almoço de hoje. Arroz, carne moída, tem feijãozinho lá no fundo. leguminhos que eu tô fazendo mais aqui. Virar o sujeiro do fogão. E uma coisa que eu já já mostro pra vocês. Sobremesa de hoje é mamão com um pouquinho de leite em pó. Às vezes eu gosto dessa misturinha que é uma delícia. E, gente, tem um nuggetinho, uma tirinha de frango de nuggets aqui. Meus legumes e a comida tá tudo lá embaixo. Então é isso. Vamos sá com água e depois no mamão. Gente, fiz um bolo de cenoura integral. Olha, o Abra comi um pedaço aqui e deixei pra ele experimentar. Olha isso. Provavelmente quando esse vídeo for pro ar eu já vou ter postado a receita lá no estilo de vida da Amafê eu mudei o I porque não vou postar mais só receita. Eu vou postar várias coisas. Então se você gosta de ou se você quer saber mais sobre alimentação saudável, esse mundo assim de emagrecimento segue lá também. Bom, muitas vezes vocês têm dúvida porque assim, esse bolo eu fiz com farinha de frango integral. Mas algumas de vocês têm dúvidas porque tem tanta farinha, farinha de amêndoa, farinha de berinjela, farinha de maracujá. Bom, vamos lá. Quais são as diferenças dessas farinhas? A farinha branca ela é refinada e ela não tem nutriente, entendeu? Ela serve mais pra fazer o tipo pro bolo virar bolo, vamos dizer assim. Já a farinha de trigo integral ela é menos refinada e ela tem fibra que é muito bom pro intestino, dá saciedade. Então por isso que eu optei por fazer com farinha de trigo integral porque vai me dar mais saciedade. E aí as outras farinhas. A farinha já vem a mesma coisa, vai te dar saciedade, tem outros benefícios porque a aveia, assim, a diferença das outras farinhas é que elas têm nutrientes, entende? Por exemplo, a farinha de trigo integral, se não me engano, ela só tem a fibra. Mas as outras, talvez tenha outros ingredientes, alguma vitamina, algum mineral, eu não sei em exatidão. mas em relação a calorias, dependendo da farinha, a gente tem até mais calorias do que uma farinha de trigo normal, a branca. Por exemplo, a de amêndoas, ela é muito calórica, porque ela é gordura, né? É gordura boa, mas é gordura. Então essa é a diferença. A diferença é que com essas farinhas vocês conseguem ter mais nutrientes, minerais, vitaminas, enfim, do que usar a farinha de trigo normal. Então essa é a única diferença, entendeu? Eu acabo optando às vezes por usar esse tipo de farinha porque eu sei que vai me dar mais saciedade, sabe? Não vai ser um alimento vazio ali que eu vou ingerir, mas quando eu tô com vontade de comer o bolo de cenoura normal mesmo. Veja o que eu vou comer. Aí eu pensei assim, não, vou fazer uma coisa diferente, não, mas não dá. Nesse friozinho, o tempo tá meio escuro, assim, não vai chover, mas tá fingindo assim que vai. Aí eu vou querer, né? meu queijo, minha pipoquinha. Olha, gente, que legal, o queijo ali é assim. Eu já mostrei pra vocês, né? Tô doida. Enfim, vou pôr aqui no airfryer e fazer minha pipoquinha e aí é nóis. Lanchinho da tarde pronto. Agora vamos comer. Gente, sério, esse é o melhor lanche da tarde do mundo. Eu fico repetindo toda hora, igual a minha janta. Vocês vão ver minha janta de hoje. Bora pra janta. Vocês imaginam, mesma coisa de segunda, sopa de feijão, carne moída e legumes. Tem um monte de sopa, sério, eu descongelei tudo que minha mãe tinha feito com isso aqui. Mas acho que eu vou até depois congelar de novo. Eu sei que não pode ficar fazendo isso, mas senão vai estragar, sério. Deixa eu pegar aqui as coisas. A sopa eu tô aqui esquentando na panela mesmo. É que eu já pude o legumes e a carne moída, vou esquentar no microondas e eu jogo a sopa por cima. Minha sobremesa vai ser um pedacinho do bolo de cenoura que eu fiz. Sopa de feijão é vida. Que delícia, sério. Toda vez que eu vou editar, eu vejo que eu esqueci de finalizar o vídeo. Gente, alguém me interna. Mas é esse o vídeo, meninas. O próximo vídeo que eu vou fazer, eu vou fazer de quinta a domingo. Porque aí vocês já me perguntaram, muda a alimentação? O que que você faz de diferente? Então, o próximo vídeo que eu for gravar de dieta alimentar, diário, né? Mas mostrando minha alimentação pra vocês, vai ser de quinta a domingo. Aí vocês vão ver o que muda. Acho que de sábado e domingo não muda mais, porque aí eu acabo comendo outro tipo de coloides, enfim, eu incluo outras coisas na minha alimentação que normalmente eu não como. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, clica no gostei, se inscreve no canal e até o próximo.